Oh, no stress Acordo com uma sensação Que me deixa impaciente À espera de uma decisão Que me deixa sorridente Mais uma desilusão Pois a resposta foi o não, não E começo a pensar Se devo voltar a tentar No stress se a vida vai mal No stress, luta até ao final Não penses em desistir Tu vais conseguir O sonho começa em ti No stress A minha sorte está distante E começo a exprimir Tudo o que eu estou a sentir No stress Se a vida vai mal Se a vida No stress Luta até ao final No stress Não penses em desistir Tu vais conseguir O sonho começa em ti No stress O tempo não me vai esperar Por isso eu vou continuar Eu tenho que acreditar Acreditar Que o meu dia vai chegar No stress Se a vida vai mal Se a vida No stress Luta até ao final Final Não penses em desistir Não penses em desistir Não penses em desistir Tu vais conseguir Não penses em desistir No stress No stress